Música 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 Eu vou dar um rasante ai cara Música Música Cara eu to muito cagado de medo desse sniper Esse sniper ta... Já fui Uuuu Olha Má rapaz Música Olha ai Música Pega o santa nojo ai Olha ai que louco Pega 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 Olha o santa nojo ai Olha lá, sol nascendo Maravilha Um sniper louco Olha lá Olha o que a droga faz com o ser humano Olha lá Olha o cara Olha lá Marca um passo pro outro ai Pera ai que eu to fazendo as tomadas aqui do... Do sniper loucão Cara perai que esse sniper ta vindo na minha direção Cacete Porra essa Caralho 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 que cagaço do cacete Você queria meter essa porra desse avião em mim aqui Caralho Caralho De... Lcom Caralho structure Caralho 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 Olha os dois, olha os dois. Ah, batida. Bora, acho que não deu merda não, vamo lá. Beleza, primeiro andar batida. A suspeita viu. Opa, alertou ai. Opa. Porra. Aquele cara ali vai deitar. Mais alguém? Tirarei. Olha só tem Rambo aqui cara. Acho que deu. Rambo não. Ação tática precisa. Todos mortos. Tudo certo. É mentira! Ok. Nossa granada? Juntar eles aqui. Juntar eles aqui. Sniper posicionado calculando aqui. Flash. Opa. 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 Um atrás ali. Mais um. Opa. Opa. Muito bom senhores. Foi? Foi. Opa. 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 Pera ai, vai devagar. Tem mais outros afastados. Eles estão focando nos afastados. Eles estão focando nos afastados. Sim. Tem dois. Foca nos dois lá. Vamos pegar os um. Tem um pouco mais atrás e quatro aqui. Lá vai Flash. Pega os quatro da Flash vocês dois. Foi. Tem um lá atrás correndo. Não. Tem mais um. Tem mais um. É o Cotrim. Eu ia meter bala no Cotrim. Já eliminei o cara. Eu ia meter bala no Cotrim correndo de um lado pro outro de branco. Eu falei tinha três afastados. Eu fui lá pegar ai. Vocês iam meter bala ai. Deu uma tremedeira aqui mano. Deu uma tremedeira no Cordeiro aqui. Que isso? Que isso aqui? Flutuando. A abstinência, as drogas. Tá flutuando aqui. Minha frente. Obrigado. Ixi. Tá bugadíssimo ali. Que isso? Desculpa. Esses caras estão pedindo cantada ai velho. Queria ser a fome pra dar em você três vezes ao dia. Queria ser mecânico pra meter a mão na sua máquina. Se você está sem verde, imagine quando amadurecer. do jeito que eu tô aqui depois de quatro latinhas eu consigo com uma bala matar os seis acabei de acabei de descobrir a sua identidade secreta marco todos posicionados vai 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 a honra é muito bom pro pro snipe essas invasões e só tem um tiro cara no meio da pucaria tem uma caixa de munição aqui a pô mas você consegue matar seis com um tiro só um o o o o o o o 1, 2, 3, 4.